Nos dias 11 e 12 de agosto, ocorreu a primeira edição do Festival de Teatro Estudantil Boca do Monte. Realizado na UFSM, o evento busca aproximar os alunos e alunas da rede básica de ensino da prática teatral. É um aspecto muito importante a gente falar de como o teatro chega nas escolas e como que as escolas chegam ao teatro. Então o festival está oportunizando dois aspectos de formação artística muito importante e educacional, que é de um lado os estudantes estarem trazendo seus trabalhos artísticos para apresentar num espaço cultural e de outro lado também os estudantes estarem vindo assistir trabalhos uns dos outros de outras escolas. A ideia surgiu da pesquisa de conclusão de curso de duas alunas da licenciatura em teatro da UFSM, a Bruna e a Natália. Durante a pandemia, né, que a gente estava sentindo muita falta de fazer teatro, de ter contato com outras pessoas fazendo teatro, e a gente lembrou de momentos em Festival de Teatro Estudantil, Festival de Teatro Amador, e então a gente queria trazer isso para o nosso trabalho aqui dentro da universidade, né. Então a gente teve a ideia de trazer isso no nosso TCC junto aos estágios, então foi uma oportunidade de realizar um sonho também, de produzir um evento que dialogasse com a comunidade e que a gente pudesse inserir a comunidade dentro da universidade, dentro da cultura e da arte. Isso, é trazer eles para esses espaços que são públicos e são nossos, né, é para assumir esses lugares e criar dentro desses lugares, né. É por isso que a gente traz os alunos para esse espaço que é o Caixa Preta, que é nosso, é da comunidade, é para eles virem a gratuitos os espetáculos que tem aqui e é para eles conhecerem como que é um teatro de verdade. Porque às vezes a gente fala na sala de aula do teatro, do teatro, mas a gente nunca traz eles para conhecer um teatro. Aqui no Teatro Caixa Preta foram apresentados os oito espetáculos que concorrem em duas categorias. Ao todo participam do festival alunos de 4 aos 18 anos de idade. E para receber esses alunos e a comunidade que veio prestigiar, a proposta de abertura do evento foi libertar a imaginação e voltar à infância no Jardim de Cataventos. Toda vez que a gente fala em Jardim de Cataventos, o nosso coração se enche de alegria, né. A gente ama estar nesse lugar que é o palco, nesse lugar que é o teatro, compartilhando essas músicas, essas poesias que são o Jardim de Cataventos. Falar desse público infantil já está em nós, em mim, no Marcelo, na nossa prática de artista. E para mim, como docente, também vem muito forte isso. Então, estar aqui, eu acho que é a fusão de dois momentos muito importantes, que é o ser artista e é o ser docente. Tenho esse compromisso em levar essa poesia, a música, para essas crianças, né, que pode ser o que quiserem, né. Porque o desenvolvimento da criança é outra, tem outra dimensão quando tem a arte envolvida, né. Para os alunos, foi o momento de aprender, vencer a timidez e compartilhar com animação o enredo de suas peças. É uma história de uma mãe e uma filha, que no meio disso tudo tem uma violinista, tem toda uma peça montada com um montão de humores. Tem, podemos dizer, medo, tristeza, felicidade e compaixão. Em tudo isso, a gente misturou para realizar essa peça. Foi interessante, eu fiquei bastante nervosa, assim. E teve uma parte que eu quase esqueci o meu casaco. Fiquei nervosa, mas foi muito legal. E as famílias também prestigiaram os espetáculos. Lídia acompanhou a filha, Maísa, que atuou em uma das peças. É sempre muito emocionante ver o desenvolvimento dessa gurizada, né, essa oportunidade grande de se expressar através do teatro e de também assistir a peça dos colegas ou a peça da professora Camila, né, que foi muito divertida. É um momento de integração entre família e universidade, trazendo as crianças para o ambiente teatral, para o texto escrito, sendo interpretado aqui no teatro. É um momento diferente e é sempre bom ver alegria nos olhos das crianças. Quem tem o teatro como profissão destaca as contribuições de estar no palco. Assim, o teatro não é para vocês se tornarem profissionais do teatro, não é. Isso é para a vida de vocês. Como é que vocês vão aprender a se comunicar bem com as pessoas? Como que vocês vão querer que as pessoas vejam vocês através da clareza de mensagem que vocês querem passar, né, inteligência espacial, né, inteligência emocional, como... E tudo isso, a afetividade, como que eu tenho essa conexão com o meu colega, então tudo isso é passado, é ensinado no teatro e que isso é levado para a vida. E aí E aí E aí E aí E aí